Música Acho a iniciativa desses debates ótima, parabéns a Fundação Pécio Abramo, parabéns a Direção Nacional do Partido e esse debate aqui mostrou, como sempre, aliás, porque o Pará é um estado de muita cultura popular, muita cultura erudita, um PT muito participante, questões importantíssimas colocadas que poderão contribuir não só para o debate no Pará, mas para as resoluções do Congresso. Questões muito importantes, eu destacaria apenas uma, o desenvolvimento regional e o lugar da Amazônia no Projeto Nacional de Desenvolvimento.